Eu diria tô no aras do gaúcho, me senti no Campino, vejo muito delas no ar Cinco na foto pra cima o bumom, homem contratado mais ordinário Uma não cola, uma não me afasta, conta nipana, chinteira dourada Do melhor do mundo, rei da evoada, presta e respeito sua coisa Deixando essa camisa, tenta surgar pelo menos o tempo que eu joguei por essa camisa Dez, construí palácio, uma estata única com os meus Dez, sanguinário, inveja o meu sucesso, Deus me guia, meu guerreiro de fé Fiquei rabisco da cana, na cinza, na cinza, vejo como eu tô pelo ar Diferente menino, Ronaldinho, que a vida pobre teve que pedalar Chama meu mano, dá papagodinho, sabe muito, eu brinco, acabei de falar Que mais tarde vai lá, Tiaguinho, vivo hoje e tô querendo sambar Deixa a vida me levar, a vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Deixa a vida me levar, a vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu Eu adoro as coisas da minha senhora Eu diria, tô no aras do gaúcho Me senti no Campino, vejo muito delas no ar Cinco na foto, pra cima o bumbum Homem contra as mais ordinárias Uma não cola, uma não me afasta Eu tá limpo na chuteira dourada Do melhor do mundo, rei da evoada Peço e respeito, sua coisa deixa nessa camisa Tenta jogar pelo menos o tempo que eu joguei por essa camisa Dez, construir palácio, uma estátua única com os meus Dez, sanguinário, invejo, meu sucesso Deus me guia, meu guerreiro de fé Fiquei rabisco da cana, na cinza, na cinza Vejo como a cor pelo ar Diferente menino, Ronaldinho, que a vida pode ter que pedalar Chama meu mano, é papagodinho Sabe muito, eu brinco, eu acabei de falar Que mais tarde, vai rolar, Tiaguinho Ligou hoje e tô querendo sambar Deixa a vida me levar, a vida leva eu Fui feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Deixa a vida me levar, a vida leva eu Fui feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora 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 Obrigado.